Fala meus Foxes e hoje é o dia muito especial para o canal, onde estará no nosso lado o novo Foxes. Então se inscreva no canal e compartilhe para o máximo de pessoas. E o novo Foxes é... Slyon, e agora ele vai falar sobre ele. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou muito grato por estar fazendo parte dos Foxes, como foi falado meu nome Slyon. E estarei gravando com eles. Então é isso gente, estamos juntos Slyon. E agora acompanhe a nova introdução do canal. Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, se gostou deixe seu like, e se inscreva no canal.